O Drops de Jogos continua aqui no Jogatório, no Sesc 24 de Maio, e a gente encontrou o Léo Mota, da Mad Mimic, falando aqui sobre o Mark of the Deep. Fala pra gente em que pé está o jogo atualmente. Atualmente o jogo está na versão Alpha ainda, acho que na verdade a gente acabou de fechar a versão Alpha, a demo que está passando aqui atrás é ainda pré-Alpha. Ainda tem mais ou menos uns oito meses de desenvolvimento até a gente realmente lançar o jogo. Está estimado ali para mais ou menos abril, maio, mas pode ainda variar um pouquinho dependendo de pub, de tudo mais. E vocês já estão abrindo o financiamento ou numa fórmula? Isso, perfeito. A gente está com o financiamento coletivo no Catarse, a gente chama todo mundo para participar também, apoiar a gente, tem várias recompensas bem legais. A gente está com um cast bem legal também de pessoas para darem voz aos nossos personagens, para conseguir bastante público também com as comunidades deles. E é isso, o jogo ainda está bem legal, quem quiser saber mais estamos no Catarse com tudo. O que é esse jogo do que trata o Mark of the Deep? O Mark of the Deep é um jogo de ação e aventura, bem focado em exploração, com elementos Metroidvania e Souls-like. Então, tanto a parte do Metroidvania, principalmente na questão da progressão e do level, então você vai conseguindo novas habilidades, novos upgrades que vão mudando como você interage com os inimigos, luta com os inimigos e também anda pelo level, se movimenta pelos diferentes cenários do jogo, assim como vai liberando novas áreas para você poder explorar. E a parte do Souls-like, principalmente no combate, com essa questão de um jogo mais punitivo, em que você tem que aprender o comportamento dos inimigos e reagir a eles rapidamente, mas com um ritmo mais acelerado do que um Dark Souls, um Elden Ring mais clássicos, então é algo mais voltado para um Death's Door, um Hollow Knight. E ele tem toda essa temática de pirata, em que sua tripulação naufragou na ilha, e eles se separaram durante toda a ilha, e você tem que explorar toda essa ilha que vocês caíram, amaldiçoada, entender o que aconteceu com ela, desvendar os diferentes mistérios e a história por trás de por que aconteceu o que aconteceu na ilha, como a amaldição começou, quem são os habitantes dela, enquanto você também tenta encontrar sua tripulação perdida e resgatar eles para vocês poderem fugir dessa ilha. O Mark vai sair tanto para PC na Steam, assim como para todos os grandes consoles, então PS4, PS5, Xbox One, Series S e X e o Nintendo Switch. A gente está vendo uma camiseta super bacana do Dan de Ace aí, fala para a gente dos outros jogos da Mad Mimic. Claro, a Mad Mimic é uma empresa aqui brasileira, de São Paulo, jogos indie, a gente já está quase no nosso sétimo ano, a gente começou com o No Heroes Here, que era um party game, multiplayer, em que você tinha que defender o castelo, construir as munições para defender o castelo, depois a gente lançou o Mônica e a Guarda dos Coelhos, que é uma parceria com a Maurício de Souza, bem similar também ao No Heroes Here, com algumas coisas a mais, alguns incrementos interessantes no gameplay, mais recentemente a gente lançou o Dandy Ace, que é o que eu estou usando a camisa, que é um ação-aventura... Opa! Que é um jogo de ação-aventura, roguelike, em que você combina diversas habilidades para vencer os inimigos e chegar até o fim da fase e vencer os chefões. Onde o pessoal encontra mais informações do Mark of the Deep e da Mad Mimic? O Mark of the Deep, o que eu mais diria para vocês irem atrás, é o nosso Catarse para apoiar a gente, e lá também tem todas as nossas redes sociais, a gente está como o Mad Mimic no Instagram, TikTok, Twitter, e no Twitter também tem a própria handle do Mark of the Deep, você pode seguir lá também. Obrigado, Léo! Eu que agradeço! Eu me conheço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri